O inverno pode não passar e o verão desabora Seu amor é assim, morre que eu respiro Água que eu bebo, suor que transpiro Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Eita, e essa? Essa é outro sucesso do Guilherme Santiago É uma música de minha autoria com o Randalzinho, que é meu filho Sonho e imagem Sonho e imagem Tá vendo, gente? Se a gente ficar cantando pedacinho por pedacinho aqui A gente vai entrar na vida sua, do seu filho, da sua mãe, da sua avó Todos à sua volta, tem um pouco da história e leva a influência aí De Carlos Randal Já falei pra você Tchau Tchau